Eu venho hoje com mais um review de Monster High, dessa vez da Frankenstein Coughing Bean. Ela é uma edição que só foi lançada nos Estados Unidos, era exclusiva de alguma loja, se eu não me engano, que não veio para o Brasil. Eu consegui ela num preço muito bom, foi R$ 60,00 mais frete, então foi uma Monster High que saiu bem em conta, por ser uma Monster High que não veio para o Brasil. Era uma das que eu queria. Vamos começar pela caixa. Como o Dator Like Coffee Bean, que eu já fiz um review para vocês, o fundo da caixa é rosa, ali é como se ela estivesse servindo de um café no Coffee Bean. Ali tem as prateleiras, a registradora e tal. O fundo da caixa tem a padronagem de rosa, padronagem de aranha, símbolo de Monster High, Monster Scullet High. Aqui tem a imagem da Frank, tomando seu café. Frankenstein, Daughter of Frankenstein. Coffin Bean, né, e os símbolos que é um cupcake com aranha e um café. Aqui o símbolo de Monster High. Vários feijãozinhos, né, simblando Coffin Bean, estrelas e cafés. Aqui a corrente. Aqui em cima vem escrito Frankenstein. E também mais imagens. Na lateral aqui, Monster High. Aqui atrás, as três dolls da Wave e um das Coffin Beans. Que é a Abby, a Turlay e a Frank. Aqui vem escrito Frankenstein, Daughter of Frankenstein. Monster Scullet High. Be Yourself, Be Unique, Be a Monster. E aqui no fundo uma frasezinha em inglês. Que quem quiser ler é só pausar. Como se fosse uma nota, uma papelha de caderno suja de café. Então pessoal, eu vou tirar ela aqui da caixa e já volto com... Pra mostrar os detalhes dela pra vocês. Pronto galera, voltei com a Frank fora da caixa, né. Vou mostrar aqui melhor pra vocês o fundo. Né, como é igual o Coffin Bean. Então vamos usar boneca em si. Ela vem com um cabelo que na verdade tecnicamente era pra ser liso, né. Mas vem muito marcado da caixa. Ele vem até mais ou menos os ombros. Ele tem aqui no cabelo faixas pretas e faixas brancas de cabelo. Não é tudo certinho. Na parte de baixo do cabelo, ele tem essas camadas de amarelo. Essa franjinha aqui lateral. A make dela é num azul celeste com glitter aqui em cima, né. Dá pra ver bem aqui no vídeo o glitter. O glitter. Dá pra ver bem aqui em cima. O batom dela é um batom rosa num tom de pink. Aqui é a cicatriz normal convencional da Frank. Ela vem com essa blusinha. Opa, caiu o drink dela, depois eu pego. Ela vem com essa blusinha, que é uma blusinha preta e azul. Com estampas de rosca. Né, de parafuso. Que é bem o símbolo da Frank. Ela sempre vem com esses tipos de estampa. E estampas de costura também, estilos que tem no corpo dela. Uma gola é preta, a outra gola é azul. Uma manga é azul, a outra é preta. E assim vai indo nessa padronagem. A padronagem da saia, ela tem aqui embaixo, é branco. São raios, na verdade, branco, amarelo, azul e preto. Em toda a saia, aqui tem um shape mais abertinho, assim. Ela vem com essa pulseira amarela, de costura. E uma pulseira azul, clara, redonda. Daí vem com as duas pulseiras. Ela não vem com brincos, nem nenhum outro acessório. Ela vem também com um par de sapatos, que é semelhante ao do fashion pack da Frank. Um dos primeiros fashion packs lançados de Monster High. Então é bem semelhante. Um é preto sem detalhes e o outro é branco sem detalhes. Então, ele é um salto fino, que aqui é de... tem quatro e três fivelas, na verdade. Ela vem também com esse drink, que é como se fosse um café. Que ele tem estampa... Que ele tem estampa... Ele é azul e tem essa parte branca no meio, onde segura o café. E aqui tem um desenho que eu não consegui identificar o que seria. Não consegui identificar o que seria esse desenho, mas ele é a tampinha do café que ela... Que ela, na verdade, comprou no Coffin Bean. Então, pessoal, este foi o review da Frank Coffin Bean, né? Mais uma do Dodge Monster High que vem pra minha coleção. Antes de terminar o vídeo, eu quero mandar alguns abraços. Que me pediram que a Nick Vick M-H-E-H, né? Que a Nick me pediu um abraço. Pro Vitor Sakamura, pro Johnny Benson e pra Larissa Rogiero. Que foram as pessoas que me solicitaram um abraço nos comentários do vídeo. Quem quiser também abraço, é só pedir nos comentários desse vídeo. Que eu geralmente olho dos últimos quatro vídeos que eu fiz pra mandar abraço. E eu não mando em todos os vídeos, porque às vezes eu gravo mais de um vídeo num dia só. Então, por isso que às vezes a pessoa me pede e eu acabo não mandando. Eu só mando no próximo que eu vou gravar. Porque às vezes eu já tenho vídeos gravados só pra postar no YouTube mesmo. no canal mesmo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau e até o próximo.